Pronto, ó, a tia não vai compartilhar com vocês o slide agora porque a plataforma digital do livro de vocês ainda não está funcionando, tá bom? Então vocês irão acompanhar com o livro daí e a tia com o livro aqui e juntos a gente vai fazer essa atividade, ok? Todo mundo encontrou a página? Sim ou não? Tia, volume e o que é isso, né? O livro 1, Murilo, número 1 e 3, tá? Lipe ou lápis? Nós usamos qual livro, Murilo, na aula de artes? Conta pra tia. Lipe. Todo mundo abriu? Sim. Vamos lá. Nós já iniciamos aí as respostas. Em qual questão a gente parou? Qual o número? Não tem nada feito. Ok, Nícolas. Então, ó, galerinha, na última aula a tia falou pra vocês sobre o balé, certo? Lembra que a tia mostrou pra vocês? Não, que página. Página 15, meu amor. Nós falamos sobre espetáculos de balé. Lembra que a tia falou pra vocês lá do... Do... Que os espetáculos aconteciam? Pra que divertisse a família. Não tem nada feito, tia. Nós vamos fazer agora, Murilo. E aí, hoje nós vamos continuar aí com essa atividade. Na página 15, nós temos uma obra do artista Kandinsky. Repete com a tia. Isso, muito bem. Kandinsky fez essa obra de arte aí e deu o nome dela de Orange. Quem sabe o que significa Orange? Orange. Laranja. Muito bem, Lelê. Significa laranja em inglês, né? E aí, olha só. A número 1 aí do nosso livro vem perguntando assim, ó. Quais formas geométricas aparecem nesse quadro? Fala aí pra tia quais são as formas geométricas que aparecem nessa obra de arte, primeiro ano. Círculo, triângulo, quadrado, retângulo. Muito bem, Lelê. Isso mesmo. Então, vamos lá escrever aí na número 1. Tudo isso que nós vamos escrever agora é só na número 1, tá bom? Então, vamos lá, ó. Círculo, triângulo, quadrado e retângulo. Escrevam aí na número 1, primeiro aninho. E eu não tô vendo a página. Meu amor, a tia não consegue compartilhar a página porque a plataforma digital do seu livro não tá funcionando, tá? E aí, não tá aparecendo o slide pra você? Então, pera aí. Não. Pra mim também não tá. É, então pera ainda que a tia não compartilhou, né, gente? É, tia Ju. Pera aí, só um minutinho que a tia vai compartilhar agora. Lia, você machucou o dedo? Machuquei, meu amor. Você quebrou o dedo. Pera aí, tia Ju. Pera aí, tia Ju. Apareceu. Agora apareceu? O que é isso aí com o Célio e o Ias é pra escrever? É, meu amor, pra escrever na número 1, tá bom, Nicolas? E o seu livro, tá, meu amor? Página 15. Terminaram? Eu terminei. Tá bom. Eu terminei. Ok. Ô, tia. Oi, amor. É pra fazer... No livro? Isso, é a número 1 do livro, tá bom? Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau. Obrigado. Terminei. Ótimo. Alguém não terminou ainda? Podemos ir para o número 2? Ó, façam com a letrinha pequena, fica tendo uma linha só, tá bom, galera? Ótimo. O que você está? Na tela do slide do livro. É o que, Murilo? Letícia de Jesus terminou, minha princesa? Não? Então vamos lá. Mas alguém não terminou ainda? Eu não terminei, tia. Tá, Murilo. Nicole terminou, Miguel. Gustavo, você terminou? Você que entrou agora há pouco, conseguiu terminar? Sim. Sim, ok. Murilo, a tia vai escrevendo a dois enquanto você finaliza, tá bom? Galerinha, vamos lá. A número dois pergunta assim. É possível identificar desenhos conhecidos? Quais? Olha aí para essa obra de arte para a tia. E me fala quais os desenhos vocês conseguem enxergar aí dentro dessa obra. Jogo de tabuleiro, círculo, rola, avião, melancia. Tabuleiro, avião. O que mais? Melancia. Melancia, meu Deus do céu. Uma melancia de cor diferente, né? É. Melancia, o que mais? Não. Aqui, ó. É, uma torre. Uma torre. Torre. Um arco-íris. Arco-íris. É, aqui, ó. É mesmo, parece um arco-íris mesmo. A gente consegue identificar um montão de coisas, não é mesmo? Ó, aqui do ladinho, ó. Aqui, ó, tá vendo? A tia Ju consegue ver nuvens. Ó. Dessa bolinha aqui, parece sabe o quê? Ó, deixa eu mostrar para vocês. Um pac-man. Escrevam aí, né? Número 2. Uma régua. Tia. Tia. Tia? Tia? Tia. Tia. Ah, não quero. Ainda não termina de escrever, gente. Oi, eu tô aqui. Oi, eu tô aqui. Oi, eu tô aqui. Tia. Tia. Temos uma queda de internet aqui na escola, mas já voltamos, viu? Estão me vendo? Calma aí que a gente vai compartilhar de novo a tela com vocês, tá? Pronto, já vai aparecer aí para a gente responder a três, tá bom? Vamos lá. Na número três, pergunta assim, ó. Quais cores o artista usa? Elas se repetem? Quais as cores se repetem aí, o primeiro ano? Responde para a tia, por favor. Rosa? Eu sei, tá? Preto, azul, laranja, marrom, vermelho e rosa. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Enquanto vocês escrevem, a tia vai fazer a chamada, tá bom? E aí 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 Vamos lá E aí E aí Vamos lá Gabriel Gabriel E aí 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 Ok Falta eu Gustavo Sanches Gustavo Você era de outra turminha ou sempre foi dessa? Dá um Sempre A tia vai anotar aqui seu nome, tá bom? Tá Gustavo Sanches Pronto, a tia anotou, tá Gustavo? Podemos ir para o número 4, galerinha? Não Sim Não 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 Vai, tia está te perguntando pra mim Pode copiar Terminou? Terminou, meu amor? Todos terminaram? Podemos ir para quatro? Sim. Então, vamos lá. Na número quatro, o livro pergunta assim, ó. O artista usou linhas retas ou curvas? Quando ele fala linhas retas, são essas linhas aqui, ó. Linhas retas. Quando ele fala linhas curvas, essas aqui, ele utilizou linhas retas, linhas curvas ou as duas? Curvas. E aí, o que vocês acham? Observa a obra. Os triângulos têm curvas. Linha reta. Ó, vamos lá. A tia vai explicar de novo, ó. Presta atenção aqui, ó. Vamos aí. Olha só. Quem acertou? Linhas retas, ó. A tia vai explicar de novo, ó. Linha reta. Essa aqui também é reta, tá? A linha curva, ela é essa aqui, ó. E aí, o artista usou linhas retas, linhas curvas ou as duas? Olha aí, na verdade. Só linhas curvas? As linhas retas. Ah, as linhas retas. As linhas retas. Vamos conferir? Vamos todo mundo pegar nosso vidrinho aí e olhar aí a obra de arte. Vamos descobrir juntos. Deixa eu só te apagar aqui. Pronto. Olha só. Observando aqui a obra, ó. Ele utilizou linhas retas, né? Mas estão vendo aqui, ó. Olha essa linha aqui, ó. Vocês disseram que parece uma régua. Estão vendo a bola aqui no meio, ó. Olha só. Ela é uma linha curva. Então, ele utilizou as duas linhas na sua obra, tá bom? Então, vamos escrever aí, ó. Utilizou... 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 She is... She is... Aplausos 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 Quem ainda não terminou, digita eu aí no chat para a tia B. Ótimo. Então, todos terminaram. Perfeito. Não terminou, Murilo? Só a Murilo que não terminou, galerinha? Quem já terminou pode passar para a página 16. Olha só. Na página 16, era para a gente fazer aqui na nossa escola, tá bom? Para a gente criar uma dança geométrica. Mas isso não impede que vocês possam criar essa dança aí na casa de vocês, com a família de vocês, tá bom? Então, o que vocês vão precisar? Seguir o passo a passo da página 16. Vão escolher uma forma geométrica, pode ser o círculo, um triângulo, um quadrado. Vai ficar cada um em uma ponta, dessa forma. Coloca uma música e vocês vão dançando dentro da forma, tá bom? Então, é bem divertida. Vocês podem fazer aí na casa de vocês, com a família de vocês, ok? E assim, a gente finaliza o nosso volume 3, ok? Tudo certo? Agora, vocês podem pegar o caderninho de desenho. Nós vamos iniciar, porque não vai dar tempo de terminar na aula de hoje. Nós vamos só fazer a bordinha aí no caderninho de desenho e escrever o título da nossa próxima atividade, tá bom? Então, podem fechar o livro, pegar o caderninho de desenho e fazer uma borda. Murilo, avisa para a gente, tá bom? Oi, Pedro. Qual que é o título? Já fez a borda? Hã? Você já fez a borda? Então, faz, que já já você vai falar, tá bom? Ah, faz, que já você vai falar. Tá, faz, que já você vai falar. Um ano, um ano, um ano, um ano. Quem já fez a borda, esse aí é o título, tá bom? Pode escrever. Observem para ver se estão fazendo a atividade do lado certo do caderno de desenho, tá bom, galerinha? O lado certo é não estando de cabeça para baixo e na próxima folha branca. A gente não faz atividade numa folha que já tem atividade no verso, é sempre na próxima folha branca, tá bom? Tá certo. O título é esse aqui, Túlio. Pinte o navio, depois utilizando linhas curvas, por favor. E aí nós vamos começar essa atividade na próxima aula, combinado? Primeiro ano. A tia vai parar a apresentação, tá? E na próxima aula a tia põe para que vocês continuem copiando o enunciado, ok? A tia não me escreve do título. Na próxima aula a tia vai colocar para vocês continuarem, tá bom, Lele? Então, olá, um beijo. Foi muito bom estar com vocês, viu? Até a próxima.